Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a teacher Laísa, trazendo agora para vocês a correção das atividades da semana 5 do nosso PET volume 2 2021 para o sétimo ano do ensino fundamental de língua inglesa. Let's go! Nesta semana, o tema foi leitura. Vamos para as respostas. O cartaz acima é a primeira página de uma cartilha de conscientização sobre cuidados com as crianças. A palavra Environment no título pode ser entendida como? Está aqui. Nós tínhamos meio ambiente, brincadeiras, ambientes, locais, envolvimento. A palavra Environment, sem o S, pode significar meio ambiente, gente. Mas olha aqui o detalhe, isso é importante. Estava no plural, Environments. Então, a resposta correta é a letra C, ambientes, locais. Ok? Observe a continuação do cartaz. No trecho acima, observamos que as crianças precisam de cuidados especiais e estão crescendo e desenvolvendo-se físico e intelectualmente. Além de um ambiente saudável, todas precisam de afeto e atenção. Na explicação, eu já tinha lido e traduzido para vocês. Aqui, eu falei para vocês que isso aqui não contava. A frase em destaque, children deserve the most care. Para quem leu a tradução da teacher, já sabia, né? Crianças merecem todo carinho e cuidado. Por último, lixe os perigos com os quais devemos ter atenção especial com as crianças. Aqui, eu já tinha traduzido, mas vamos lá. Na letra A, close to home, perto de casa. O perigo é a abordagem de pessoas desconhecidas, né? Na B, in their little world. No mundinho delas, aqui na imagem, tomadas elétricas. At home, em casa. Queimaduras no fogão. At school, na escola. Aqui a imagem mostra escorregar, cair e se machucar. E na última, na letra E, even in their own backyards. Até mesmo no seu quintal. Cair e se machucar. A gente se vê na próxima semana, pessoal. Bye, bye. E tome cuidado. Take care. Tchau, tchau. Tchau, tchau.